Os hospitais vão ganhar um reforço de mais 592 leitos de UTI para atender pacientes graves da Covid-19. O Brasil tem mais de 51 mil pessoas recuperadas do coronavírus, entre os cerca de 121 mil infectados. E para ampliar o diagnóstico da doença, foi lançada uma estratégia para realizar 46 milhões de testes em todo o país. O programa prevê dois tipos de testes, um para identificar o vírus em pessoas doentes e outro para verificar os anticorpos em pessoas que apresentaram sintomas, mas não precisaram ser internadas, ou pessoas que não tiveram sintomas, chamadas de assintomáticas. Para isso, serão oferecidos 22 milhões de testes. A estratégia vai ajudar o governo a entender o avanço da doença no país e pôr em prática medidas eficazes para identificar novos focos de transmissão. A partir do dia 25 de maio, nós iniciaremos com uma produção, uma estratégia de testagem em grande volume. Além disso, nas cidades com mais de 500 mil habitantes, nas capitais e nos municípios vizinhos das capitais, na região metropolitana, nós teremos as unidades de coleta de diagnóstico emergencial. Essas unidades são adicionais, elas são novas, são novidades. Então, é como Brasília está fazendo com o drive-thru. E entre 24 e 96 horas, nós teremos o resultado da pessoa no celular dela e também no prontuário do médico dela, quando ela assim fizer pelo Sistema Único de Saúde. Nesta quarta-feira, mais 592 leitos de UTI foram habilitados no país para atender exclusivamente pacientes com a Covid-19. Cada leito para tratamento do coronavírus recebe R$ 1.600,00 do Ministério da Saúde por dia, o dobro do valor geralmente pago pelo governo federal para a manutenção de leitos de UTI. A gente vai continuar a visita nas cidades. No início, a gente vai focar naquelas que estão com mais problema, né? Quando a gente hoje mapeia o Brasil como um todo e a gente vê linhas de tendência, de lugares onde aquilo pode piorar. E a gente vai trabalhar não só naquelas cidades que hoje já tem problema, até para a gente ver a melhor forma de ajudar, mas também naquelas em que potencialmente pode evoluir para uma situação mais delicada. O ministro Nelson Teich também falou que está acompanhando as pesquisas de medicamentos para tratar o coronavírus. E disse que já está se adiantando para que quando surgir uma vacina contra o vírus, o Brasil possa garantir o acesso dos brasileiros ao produto. A ideia é a gente já negociar antecipadamente para que caso surja algum tipo de vacina ou mesmo de medicamento, que a gente consiga garantir o acesso do Brasil a esse tipo de recurso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.